Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe o passo a passo do encaixe do vaso desse lindo joguinho de banheiro. As outras peças que eu fiz desse jogo, vou deixar o link na descrição do vídeo. E essa peça ficou mega econômica, ficou com apenas 235 gramas. E ficou medindo no comprimento, ficou com 56 centímetros. E na largura ficou com 45 centímetros. E aqui ó, nessa abertura, ficou com 18 centímetros. E pra fazer essa peça, eu usei o barbante bege da marca Euro Roma, número 6. O vermelho foi da marca Bandeirantes, todos que eu usei foi número 6. E aqui ó, esse verdinho mesclado, é o verde oliva da marca Euro Roma Milano. A agulha que eu usei foi a 3,5. E se você está chegando agora no canal e gosta de peças fáceis e econômicas, já se inscreve e ative o sininho para receber todas as minhas aulas. E bora iniciar mais uma aula. Vou iniciar fazendo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Vou contar voltando atrás, depois dessa laçadinha que tá na agulha, eu conto 1, 2, na terceira correntinha seguro, laço e faço ponto alto na terceira correntinha. Pego apenas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Conto voltando atrás, 1, 2, na terceira correntinha, laço e faço ponto alto na terceira correntinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Conto voltando atrás, 1, 2, na terceira correntinha. Correntinha, laço e faço ponto alto na terceira correntinha. E assim eu vou seguindo, gente, até o tamanho que eu quiser. Então, olha só, aonde eu tô fazendo esses pontos altos é aonde vai ficar as florzinhas. Então, aqui, ó, eu teria já 3 florzinhas. Eu vou fazer até ficar com o total de 7 desse daqui, ó. Pra ficar com 7 florzinhas, tá bom? Então, eu sigo fazendo as 6 correntinhas. E vou contando, voltando atrás, 1, 2, na terceira, faço ponto alto. Aqui eu já teria 4 florzinhas. Então, eu vou fazer pra ficar com mais 3 e volto com vocês. Já adiantei, então, eu fiz os 7 pontos altos pra fazer as 7 florzinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se vocês quiserem continuar fazendo mais pra ficar maior, pode tá fazendo, tá bom? Chegando aqui, eu vou fazer as 6 correntinhas igual eu iniciei. Eu iniciei com 6 correntinhas e faço 6 correntinhas desse lado também. Já fiz 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Lembra que nós iniciamos aqui, ó, com 6 correntinhas. E aqui também, ó, termina com 6 correntinhas. Então, mesmo se vocês aumentarem, vocês vão fazer dessa forma. Depois, vai fazer as 6 correntinhas. Agora, eu vou laçar e vou vir dentro desse primeiro ponto alto aqui, ó, bem aqui no meio. E vou fazer um ponto alto, mas eu vou tirar apenas uma vez e vou ficar com duas laçadinhas na agulha. Laço, volto dentro desse espacinho novamente, faço ponto alto, tiro uma vez e fico com três laçadinhas na agulha. Laço, volto novamente dentro desse espacinho, vou tirar apenas uma laçada uma vez. E vou ficar com quatro laçadinhas na agulha. Agora, eu laço e tiro tudo de uma vez só, ficando assim, ó. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Laço, venho nesse mesmo espaço, faço um ponto alto, tiro apenas uma vez da agulha, ficando com duas laçadinhas. Laço, volto no mesmo espaço, vou tirar uma vez. Tirei uma vez da agulha, ficando com três laçadinhas. Laço, volto no mesmo espacinho. Tiro uma vez da agulha, e fico com quatro laçadinhas. Agora, eu laço e tiro tudo de uma vez só. Ficando assim, ó. Vou fazer uma correntinha de separação. Aqui, gente, vocês tomam cuidado pra deixar tudo certinho aqui, ó, pra não virar assim, ó. Deixa bem certinho as correntinhas, tá bom? Pra ficar tudo certinho. Fiz a correntinha de separação. Laço, já venho dentro desse outro espacinho, aonde vai ser a outra florzinha. Vem aqui no meio, faço o ponto alto. Tiro apenas uma vez, ficando com duas laçadinhas. Laço, volto no mesmo espaço, faço o ponto alto. Tiro uma vez da agulha, ficando com três laçadinhas. Laço, no mesmo espaço. Faço o ponto alto, tirando apenas uma vez. Laço e tiro tudo de uma vez só. Faço as quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Laço, venho dentro do mesmo espaço. Faço o ponto alto. Tiro apenas uma vez, ficando com duas laçadinhas. Laço, no mesmo espaço. Faço o ponto alto, tiro apenas uma vez, ficando com três laçadinhas. Laço, no mesmo espaço, faço o ponto alto. Tiro apenas uma vez. Fico com as quatro laçadinhas. E agora, eu laço e tiro tudo de uma vez só. Tá ficando assim, ó. Então, gente, aqui eu sigo fazendo uma correntinha de separação. E sobre cada espacinho desse aqui, ó, eu vou fazendo igual eu fiz nesses dois. Eu vou terminar de completar esses daqui, até chegar nesse daqui. Olha só, já completei os sete, tá ficando dessa forma. Chegando aqui, eu vou fazer três correntinhas. Três, uma, duas e três correntinhas. Vou pegar nesta primeira correntinha do início e vou fechar com ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Laço e já vou vir dentro desse mesmo espacinho, aonde eu fiz desse lado da florzinha, no mesmo espaço. Eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito desse outro lado. Então, eu faço o ponto alto, tirando apenas uma laçadinha, ficando com duas laçadinhas. Laço, faço mais um ponto alto, tirando uma laçadinha e ficando com três laçadinhas. Laço, volto no mesmo espaço, tiro apenas uma laçadinha e fico com quatro laçadinhas na agulha. Agora, eu laço e tiro de uma vez só, ficando assim, ó. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Laço, no mesmo espaço, eu faço o ponto alto, tiro uma laçadinha, ficando com duas laçadinhas. Laço, no mesmo espaço, faço o ponto alto, tiro uma laçadinha, ficando com três laçadinhas. Laço, no mesmo espacinho. Tiro apenas uma laçadinha e fico com quatro laçadinhas. Laço e tiro tudo de uma vez só. Ficando assim, ó. Olha só, aqui eu já formei uma florzinha. E sigo fazendo agora dessa mesma forma. Uma correntinha de separação, igual fiz outro lado. Venho dentro desse outro espacinho. Faço o ponto alto, tirando apenas uma vez. O segundo ponto alto, tiro uma vez. O terceiro ponto alto, tiro apenas uma vez. Fiquei com as quatro laçadinhas. Laço e tiro tudo de uma vez só. Faço as quatro correntinhas. Laço, no mesmo espaço, faço o ponto alto, tiro uma vez. Laço, no mesmo espaço, faço o ponto alto, tiro apenas uma vez. Laço. E no mesmo espaço, faço o ponto alto. Tiro uma vez. E fico com as quatro laçadinhas na agulha. Agora, laço e tiro tudo de uma vez só. E aqui, gente, eu vou seguindo fazendo uma correntinha de separação. E vou terminando de completar as pétalas desse outro lado da florzinha, igual eu fiz nesses dois. Então, eu vou terminar de completar. Quando chegar desse lado, eu vou fazer até aqui. Depois, eu volto pra gente fazer essa parte. Já adiantei, tá ficando assim. Daqui a pouco, eu falo pra vocês como que faz pra arrematar esse pedacinho de fio. Chegando agora desse lado. Aqui, eu faço as três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nessas correntinhas, vou contar uma, duas. Na terceira correntinha, pego na terceira. E fecho com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Aqui, gente, eu vou fazer assim. Eu vou cortar o fio. Já tiro a agulha. Dou uma puxadinha. E já vou voltar com a outra cor. Com a outra cor, vou prender dentro dessa segunda correntinha. Aqui, é onde eu tenho as três correntinhas. Eu conto uma, duas. Na segunda correntinha, eu prendo o fio. Deixo o fio nessa posição. Pego na segunda correntinha. Já busco o fio. Passo por dentro dessa correntinha. E já subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Se vocês quiserem prender esse fio dentro da correntinha com um ou dois nozinho, também pode. Laço, venho dentro desse espacinho de quatro correntinhas. E faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Ficando assim. Passo duas correntinhas de separação. Venho dentro da próxima florzinha. E faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Venho na próxima florzinha, aqui dentro. E faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Ficando assim, ó. Assim, eu vou seguindo, fazendo as duas correntinhas de separação. E para cada florzinha, eu vou colocando três pontos altos. Até chegar desse lado. Finalizei, ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos de três pontos altos. Separados por duas correntinhas. Chegando desse lado, faço duas correntinhas de separação. Então, dentro dessa alcinha, ó, desse espacinho, faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Aqui, no meio, ó, onde tem essas correntinhas, bem aqui no meio, eu faço um ponto alto. Esse fio, eu já deixo pra esse lado, para que os pontos altos fiquem em cima dele. E faço cinco pontos altos desse outro lado. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Ficando com onze pontos altos. Cinco desse lado, um bem aqui no meio, e cinco pontos altos desse outro lado. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu arremato essa parte. Vou virar aqui do lado avesso. E divido esse fio em duas partes iguais. E vou dar dois nozinhos. Aqui é só cortar. E o arremate fica embaixo dos pontos altos, tá bom? Vamos continuar. Faço duas correntinhas. Venho dentro desse espacinho, dentro da florzinha, e faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Na próxima florzinha, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. E assim eu vou seguindo, colocando os três pontos altos em cada florzinha, igual fiz desse outro lado, até chegar desse lado. Finalizei, fiz os sete bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Faço duas correntinhas. E aqui, ó, eu vou fazer igual desse outro lado que iniciamos. Pulo a primeira correntinha, venho na segunda correntinha. E faço ponto alto na segunda correntinha. Ficando assim, ó. Vou fazer uma correntinha e cortar o fio. Tiro a agulha, dou uma puxadinha. Esses pedacinhos de fio, vou deixar tudo pra arrematar depois na última carreira do acabamento. E aqui, gente, as pérolas são opcionais. Vocês colocam se vocês quiserem. No tapete que eu fiz da pia, eu mostrei como que faz pra colocar as pérolas. Então, é só vocês conferirem lá. O link do tapete tá na descrição do vídeo, tá certo? Então, vamos continuar o trabalho. Vou prender a outra cor no mesmo lugar que eu arrematei. Já passo o fio nesse ponto alto. E já subo três correntinhas. Uma, duas e três. Lembrando que vocês podem prender com um ou dois nozinhos. Vou virar o trabalho do lado avesso. E faço dois pontos altos dentro desse espacinho. Um, dois e dois pontos altos. Contando com as três correntinhas, que já vale como um ponto alto, fico com um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Venho para o próximo espacinho de duas correntinhas. E faço três pontos altos nesse espaço. Um, dois e três pontos altos. Duas correntinhas de separação. Venho para o próximo espacinho. E faço três pontos altos. Um, dois e três pontos altos. E assim eu vou seguindo. Para cada espacinho, vou colocando os três pontos altos. Até chegar antes de fazer a parte oval. Olha só, fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos. De três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. Venho no último ponto alto da parte reta. E faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte oval, faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Um, dois e dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas de separação. Pulo um ponto alto, venho no próximo e faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas de separação. Pulo um ponto alto, no próximo eu faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E assim eu vou seguindo. Aqui tem que ficar com total de... Seis bloquinhos de dois pontos altos. Vou terminar de completar aqui com vocês. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto alto, venho no próximo e faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto no próximo. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pulo um ponto alto nesse último ponto alto, faço os dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Olha só, ficou assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Aqui eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz desse lado. As duas partes retas sempre tem que ficar iguais. Faço duas correntinhas de separação. No próximo espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. E assim eu vou seguindo, colocando os três pontos altos em cada espacinho até chegar desse lado. Finalizei, fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos desse outro lado também. Agora, eu vou fazer o último bloquinho. Então, eu vou ficar com sete bloquinhos desse lado e sete bloquinhos de três pontos altos desse outro lado. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho, coloco dois pontos altos. Um, e dois pontos altos. Aqui, ó, nas correntinhas, pego nessa terceira correntinha. Uma, duas, na terceira correntinha, faço um ponto alto. Agora, gente, vamos fazer a segunda carreira do bege. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, e cinco correntinhas. Vou virar o trabalho novamente. Dentro desse espacinho, faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Essas cinco correntinhas, três, vale como um ponto alto, e duas de separação. Faço duas correntinhas de separação. No próximo espacinho, três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas de separação, e colocando três pontos altos para cada espacinho. Até chegar aqui, ó, antes de chegar na parte oval. Cheguei desse lado, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos. Vou fazer agora o bloquinho de número sete. Dentro desse espacinho de duas correntinhas, coloco dois pontos altos. Nesse ponto alto, nesse último ponto alto da parte reta, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte oval, faço um ponto alto. No segundo ponto alto, faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com um bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Olha só, já fiz esses três grupinhos. Vou terminar de fazer esses três grupinhos da parte oval. Sempre no primeiro ponto alto, um ponto alto. E no segundo, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Agora, vai ficar com um total de seis grupinhos de três pontos altos na parte oval. Vou finalizar pra gente fazer a parte reta. Já fiz os seis grupinhos, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte reta, um ponto alto. Nesse espacinho, dois pontos altos. Ficando com um grupinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. E vou seguindo assim, fazendo duas correntinhas. E para cada espacinho, três pontos altos. Vou terminar de finalizar até chegar nessa ponta. Finalizei. Fiz os sete bloquinhos de três pontos altos na parte reta. Nas partes reta, a gente vai ficando sempre com sete bloquinhos de três pontos altos. Sete bloquinhos de três pontos altos desse lado. E sete bloquinhos de três pontos altos do outro lado. Faço as duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. Venho no último ponto alto. E faço um ponto alto. Ficando assim. Vamos fazer a terceira carreira. Subo três correntinhas. Viro o trabalho. Dentro desse espacinho, faço dois pontos altos. Faço as duas correntinhas de separação. Venho no próximo espacinho e faço três pontos altos. Vou seguindo fazendo os três pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas. Até chegar na parte oval. Finalizei a parte reta. Fiz os sete grupinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos. Venho no último e faço um ponto alto. Ficando assim. Faço duas correntinhas. Olha só, gente. Aqui, como eu virei o trabalho, o aumento agora ficou aqui, ó. Desse lado. Então, como eu gosto que os aumentos fiquem tudo de um lado só. Agora, eu vou fazer o aumento nesse primeiro ponto alto. Faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando com quatro pontos altos agora. Vai ficar com quatro pontos altos em cada grupinho. Faço duas correntinhas. Sempre no primeiro ponto alto agora. Faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Já fiz os três grupinhos. Vou terminar de completar esses três grupinhos. E volto na parte reta. Cheguei na parte reta. Faço as duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. No espacinho de duas correntinhas, três pontos altos. E assim, eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas de separação. E colocando os três pontos altos sobre cada espacinho. Até chegar nesse cantinho. Cheguei nesse cantinho. Já fiz as duas correntinhas. Dentro desse espacinho, faço dois pontos altos. Na terceira correntinha, faço o ponto alto. Vamos fazer a carreira quatro. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Viro o trabalho. Dentro desse espacinho, faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. E assim, eu sigo até chegar na parte oval. Chegando desse lado. Já fiz as duas correntinhas. Dentro desse espacinho, dois pontos altos. Em cima desse ponto alto, um ponto alto. Um. Faço duas correntinhas. Agora que eu virei o trabalho, o aumento ficou agora pra fazer no último ponto alto de cada grupinho. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E nesse último ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou colocando ponto alto para cada ponto alto de base. Um. Dois. Três. No último, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, gente, agora vai ficar com cinco pontos altos em cada grupinho. O aumento é sempre agora no último ponto alto de cada grupinho. Vou finalizar... Até chegar na parte reta. Finalizei a parte oval. Na parte reta, faço as duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, um ponto alto. Dentro desse espacinho, dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho no espacinho de duas correntinhas. E faço os três pontos altos. E vou seguindo assim, fazendo os três pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas. Até chegar nesse cantinho. Chegando nesse cantinho, fiz as duas correntinhas. Nesse último ponto alto, faço o ponto alto. Já fiz uma, duas, três, quatro carreiras. Vamos para a carreira cinco. Subo três correntinhas. Viro o trabalho. Faço dois pontos altos dentro desse espaço. Um e dois pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos. E assim, eu vou seguindo até chegar na parte oval. Fiz os sete bloquinhos de três pontos altos. Fiz as duas correntinhas de separação. Nesse último ponto alto da parte reta, um ponto alto. Duas correntinhas. O aumento agora tá desse lado, no primeiro ponto alto. Então, faço dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho quatro, cinco, e seis pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. E nos próximos grupinhos da parte oval, vou fazer igual fiz nesse primeiro. Agora, o aumento é sempre no primeiro ponto alto de cada grupinho. Então, vai ficar com seis pontos altos em cada um dos grupinhos da parte oval. Quando chegar na parte reta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado na parte reta. Então, se você tiver dúvida, é só olhar aqui desse lado pra poder fazer esse lado na parte reta, tá bom? Vai ficar com sete grupinhos de três pontos altos também desse lado. Finalizei a carreira cinco. Aqui, ó, eu fiz dois pontos altos e um ponto alto nesse último ponto alto. Agora, gente, eu vou fazer a alcinha. Eu vou subir dezoito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou completar até ficar com as dezoito correntinhas. Já fiz as dezoito correntinhas. Eu vou cortar o fio. Se vocês quiserem cortar um pedaço maior, caso vocês errar na contagem, aí vocês vão ter um pedaço de fio maior pra vocês fazerem mais correntinhas, tá bom? Então, eu vou cortar o meu. Tiro a agulha. E agora, eu vou prender desse outro lado. Vou pegar. Vou passar o fio nesse primeiro ponto alto. E desse lado, eu vou subir vinte correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou completar até ficar com as vinte correntinhas. Já fiz as vinte correntinhas. Vou contar, voltando atrás, uma. Depois dessa laçadinha que tá na agulha, conto uma, duas, três, quatro. Na quinta correntinha, seguro, laço e faço ponto alto na quinta correntinha. Já fiquei com dois pontos altos. Na próxima correntinha de base, faço um ponto alto. Aqui, vocês tomam cuidado, ó, pra deixar as correntinhas sempre do lado certinho. Ela não pode virar assim, ó. Vai passando a mão, deixando ela sempre certinha. Faço duas correntinhas de separação. Já tem aqui um bloquinho de três pontos altos. Pulo duas correntinhas, uma e duas. Na próxima, faço um ponto alto. E na próxima correntinha, um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Formando o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo duas correntinhas, venho na próxima e faço um ponto alto. E vou fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até formar o bloquinho de três pontos altos. Já tenho três bloquinhos. Faço duas correntinhas. Pulo um e duas correntinhas. Venho na próxima, faço um ponto alto. Nessa última correntinha, um ponto alto. E o último ponto alto, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu dar uma puxadinha aqui nesse fio, pra ficar mais juntinho. O último ponto alto, eu faço em cima desse primeiro ponto alto. Ficando assim, ó. Dá tudo certinho a contagem. Fiquei com quatro bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse próximo espacinho de duas correntinhas, coloco os três pontos altos. E agora, eu vou seguindo fazendo as duas correntinhas de separação, e colocando três pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas, até chegar na parte oval. Cheguei na parte oval, aqui, ó. Antes de chegar na parte oval, fiz dois pontos altos dentro desse espacinho, e um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Então, eu fiquei com... Contando a partir daqui de cima, os bloquinhos de três pontos altos, fiquei com um, dois, três, quatro... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Nesse primeiro ponto alto da parte oval, o aumento agora tá no primeiro ponto alto. Então, eu faço no primeiro ponto alto, o aumento, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. E vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Já tenho dois, no próximo, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. E assim, eu vou seguindo na parte oval, vai ficar com seis grupinhos agora de sete pontos altos. Chegando na parte reta, faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado, os bloquinhos de três pontos altos, até chegar pra gente fazer essa próxima alcinha. Finalizei, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, os sete bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos, venho nesse último ponto alto e faço um ponto alto. Igual eu fiz do outro lado. Nessa primeira correntinha, faço um ponto alto. Na próxima correntinha, um ponto alto. Pulo, ficando com o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo. Duas correntinhas, uma e duas, na próxima faço um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. E na próxima, um ponto alto, ficando com o bloquinho de três pontos altos. E assim eu vou seguindo, fazendo duas correntinhas. Pulo duas correntinhas, na próxima faço um ponto alto. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base, até formar o bloquinho de três pontos altos. Pulo duas correntinhas, pulo duas correntinhas, na próxima, um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. E na última correntinha, um ponto alto. Ficando assim, ó. Um, dois, três, quatro bloquinhos de três pontos altos desse lado também. Agora, eu vou virar o trabalho. Aqui eu já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Vamos para a carreira sete. Subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. E viro o trabalho. Dentro desse espacinho de duas correntinhas, faço os três pontos altos. Um, dois... E três pontos altos. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Aqui, gente, é bem facinho, ó. Eu vou colocando três pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas que eu tenho de base, até chegar pra fazer a parte oval. Finalizei os bloquinhos de três pontos altos, contando a partir daqui de cima desse primeiro bloquinho, até aqui embaixo, eu fiquei com dez bloquinhos de três pontos altos. Já fiz as duas correntinhas e um ponto alto nesse último ponto alto da parte reta. Faço duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora, o aumento é no último ponto alto de cada grupinho. Fiz um. No próximo, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Nesse último ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com oito pontos altos. Então, gente, eu vou seguindo assim. Vai ficar com oito pontos altos em cada um dos grupinhos da parte oval. O aumento agora é sempre no último ponto alto. Vou finalizar, chegando desse lado na parte reta, vai ser a mesma coisa que eu fiz do outro lado na parte reta. Vai ficar com os dez bloquinhos de três pontos altos. Eu vou finalizar até chegar aqui em cima nessa alcinha. Finalizei a carreira sete. Chegando no início, faço duas correntinhas. Venho nesse último ponto alto e faço um ponto alto. Subo três correntinhas. Vou virar o trabalho. Nesse espacinho, faço dois pontos altos. Um... E dois pontos altos. Ficando com o bloquinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho nesse próximo espacinho e faço os três pontos altos. E vou seguindo fazendo as duas correntinhas de separação. E os três pontos altos em cada um dos espacinhos de duas correntinhas. Até chegar na parte oval. Na parte oval agora vai mudar um pouquinho. Então, eu volto pra fazer com vocês. Finalizei. Agora, eu fiquei com onze bloquinhos. Contando a partir desse primeiro aqui de cima até esse aqui de baixo. Antes de chegar na parte oval, eu fiquei com um total de onze bloquinhos de três pontos altos. Dentro desse espacinho, eu fiz dois pontos altos. E nesse último ponto alto da parte reta, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Nesse primeiro ponto alto da parte oval, faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Vou colocando um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E agora, nesse último ponto alto, eu vou fazer um aumento também. Vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com dez pontos altos. Vai ficar agora com dez pontos altos em cada um dos grupinhos da parte oval. Vou fazer mais uma vez com vocês. Faço duas correntinhas. No primeiro ponto alto, dois pontos altos. E vou colocando agora um ponto alto para cada ponto alto de base. Já tenho quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. No último, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Ficando com dez pontos altos. Vai ficar com dez pontos altos em cada um dos grupinhos. Porque vamos fazer o aumento no primeiro e no último ponto alto. Desse lado, na parte reta, faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vai ficar com onze bloquinhos de três pontos altos. Vou finalizar até chegar aqui em cima. Finalizei a carreira oito. Chegando aqui, ó. Eu fiz dois pontos altos dentro desse espacinho. E um ponto alto nesse último ponto alto. Faço uma correntinha. Porque agora eu vou cortar o fio. E vou trocar de cor. Corto. Tiro a agulha. Com a outra cor, eu vou prender nesse mesmo lugar que eu arrematei. Passo o fio nesse ponto alto. Já busco o fio passando por dentro do ponto alto. E subo as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vou virar o trabalho. No próximo espacinho, eu faço três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Faço as duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. E assim, eu vou seguindo, fazendo os bloquinhos de três pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas. Até chegar aqui, ó. Antes da parte oval. Finalizei. Até chegar aqui. Eu fiz dez bloquinhos de três pontos altos. Faço duas correntinhas. Nesse espacinho de duas correntinhas. Antes de chegar na parte oval, faço três pontos altos também. Um. Dois. E três pontos altos. Agora, na parte oval, faço as duas correntinhas. Pulo esses dois primeiros pontos altos. Venho no terceiro e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Faço as duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, faço um ponto alto. E no próximo, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos que sobrou. Já venho dentro desse espacinho de duas correntinhas e faço os três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos. Tá ficando assim, ó. Vou fazer mais um com vocês. Faço duas correntinhas de separação. Pulo os dois primeiros pontos altos. Venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo ponto alto, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. Pulo dois pontos altos. Venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, o aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Duas correntinhas. Pulo esses dois pontos altos que sobrou. Venho dentro do espacinho. E faço três pontos altos. E assim eu vou seguindo na parte oval. Olha só. Para cada grupinho, fica com dois bloquinhos. Nesse grupinho, dois bloquinhos de três pontos altos. Nesse grupinho, dois bloquinhos de três pontos altos. E sempre nesses espacinhos de duas correntinhas vai dar um bloquinho de três pontos altos. Então, essa é uma referência para vocês não se perder. Vou terminar de finalizar a parte oval. E na parte reta, eu faço igual do outro lado. Vou colocando os bloquinhos de três pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas. Três correntinhas até chegar nessa ponta. Finalizei a carreira nove por toda a volta. Chegando desse lado, eu fiz as duas correntinhas. E o ponto alto nesse último ponto alto. Nessa carreira nove, fiquei com um total de trinta e nove bloquinhos de três pontos altos. Olha só. Aqui eu já fiz uma correntinha e já cortei o fio. Porque agora eu vou trocar de cor. Então, gente, com a outra cor, eu vou prender lá do outro lado, ó. Nessa outra alcinha. Vou pegar nessa terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Pego na terceira correntinha e vou passar o fio na terceira correntinha. Já subo as três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Faço dois pontos altos dentro desse espaço. Ficando assim, ó. Com um bloquinho de três pontos altos. Agora, eu laço e já venho dentro do próximo espacinho de duas correntinhas e faço o leque. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos nesse mesmo espaço. Olha só. Fiquei aqui com um leque. Laço, já venho no próximo espacinho e faço o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. E assim eu vou seguindo, gente. Para cada espacinho de duas correntinhas, eu vou colocando um leque. Na parte reta e na parte oval vai ser assim. Leque em cada espacinho de duas correntinhas até chegar do outro lado na outra pontinha. Finalizei a carreira de leques por toda a volta. Chegando aqui nesse cantinho. Eu fiquei com um total de trinta e oito leques. E aqui, ó. Laço, já venho dentro desse espacinho e faço dois pontos altos. Nesse último ponto alto, faço um ponto alto. Então, gente, eu fiquei com trinta e oito leques e um bloquinho de três pontos altos desse lado. E um bloquinho de três pontos altos do outro lado. Faço uma correntinha, vou cortar o fio. Tiro a agulha e já volto com a outra cor. Vamos fazer a carreira. A carreira onze. Eu vou prender desse lado. Arrematei do outro lado e vou prender desse lado pra ficar tudo certinho aqui, ó. Porque esse é o lado certo do trabalho. Então, vou prendendo tudo desse lado. Vou pegar nesse primeiro ponto alto. Passo o fio no primeiro ponto alto. E vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Laço, venho dentro do leque e faço três pontos altos. Um, dois, e três pontos altos. Ficando assim, ó. Aqui, gente, nessa carreira vai ter uma adaptação na parte oval. Pra depois o bico de acabamento dar certo. Então, eu vou seguindo fazendo duas correntinhas de separação. Vou colocando os três pontos altos dentro do leque. Duas correntinhas. E para cada leque eu vou colocando os três pontos altos. Eu vou fazer esses pontos altos até ficar com um total de dezenove pontos altos. Vai dar bem aqui no meio do trabalho na parte oval. Vou fazer os dezenove pontos... Os dezenove bloquinhos de três pontos altos. Quando chegar na parte oval, eu volto. Já fiz os dezenove bloquinhos de três pontos altos. Contando a partida aqui de cima. Fui fazendo até chegar bem no meio da parte oval. Fiz os dezenove bloquinhos. Vai dar aqui, ó. Bem aqui nesse meio aqui, ó. Da parte oval. Nós vamos fazer uma adaptação aqui. Pra carreira do bico de acabamento dar certo. Então, gente, essa daqui foi a forma que eu achei pra poder dar certo a carreira do bico de acabamento. Eu tinha quebrado a cabeça pra poder achar uma contagem pra fechar certinho e nada deu certo. Só desse jeito, fazendo essa adaptação que eu consegui fazer com que o bico de acabamento desse certo, tá bom? Então, olha só. Eu vou vir aqui, ó. Depois que eu fazer os dezenove bloquinhos de três pontos altos, nesse leque aqui, ó. Eu vou pegar nesse primeiro ponto alto do leque e vou fazer três pontos altos. Já fiz as duas correntinhas de separação. Faço um. Dois. E três pontos altos. Ficando assim, ó. Faço duas correntinhas de separação. Venho dentro do próximo leque e faço três pontos altos. Então, gente, fica assim, ó. Depois que o trabalho estiver pronto, vai ficar bem imperceptível esse aumento, tá bom? Não dá nem pra perceber. Agora, eu vou seguindo fazendo as duas correntinhas e vou colocando os três pontos altos dentro de cada leque. Duas correntinhas. No próximo leque, três pontos altos. E assim, eu vou seguindo. Vou terminar de completar os bloquinhos de três pontos altos. Quando chegar desse outro lado, eu volto e falo pra vocês o total de bloquinhos que vamos ficar. Finalizei por toda a volta. Fiquei com o total de trinta e nove bloquinhos de três pontos altos. Tem que terminar com o número ímpar esses bloquinhos pra dar certo o bico de acabamento. Se eu não tivesse feito aquele aumento, ia terminar com o número par. Aí, não ia dar certo. Então, por isso que eu fiz aquele aumento, tá bom? Na parte oval. Aqui, eu faço duas correntinhas. Vou pegar nesse último ponto alto e faço um ponto alto. Agora, gente, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Vou virar o trabalho. E vou vir aqui, ó. Pulo esse bloquinho de três pontos altos, já venho dentro desse espacinho de duas correntinhas e faço o ponto baixo. Ficando assim. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho no próximo espacinho de duas correntinhas e faço o ponto baixo. Faço cinco correntinhas. No próximo espacinho, o ponto baixo. E assim, eu vou seguindo por toda a volta. Fazendo cinco correntinhas e colocando um ponto baixo para cada espacinho de duas correntinhas. Na parte reta e na parte oval, vai ser assim até chegar do outro lado, no outro cantinho. Finalizei a carreira doze por toda a volta. Chegando desse lado, já fiz as cinco correntinhas. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Nessas cinco correntinhas, eu conto uma, duas. Na terceira correntinha, faço um ponto... Baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Nessa carreira, gente, eu fiquei com um total de trinta e nove alcinhas de cinco correntinhas. Vamos para a próxima carreira. Com a outra cor, vou pegar dentro desse mesmo lugar que eu arrematei. Eu arrematei desse lado, ó. Vou deixar esse fio para esse lado. Esse também, deixo desse lado. Já venho dentro desse espacinho das cinco correntinhas. E já subo três correntinhas. Uma, duas e três correntinhas. Vou fazer nove pontos altos dentro desse espaço. Contando com as três correntinhas que já vale como um ponto alto, vou ficar com dez pontos altos. Já tenho quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Fiz os dez pontos altos, ficando assim, ó. No próximo espacinho, faço um ponto baixo. Laço, venho no próximo espacinho de cinco correntinhas e faço dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Eu estou fazendo com dez pontos altos. Se o de vocês ficar repuxando com dez pontos altos, vocês podem colocar mais pontos altos. Ou se ficarem babadando com dez pontos altos, aí vocês colocam menos pontos altos. Vocês podem colocar a quantidade de pontos altos que vocês quiserem. Já venho para o próximo espacinho e faço um ponto baixo. Laço, no próximo espacinho, dez pontos altos. Fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. No próximo espacinho, ponto baixo. Aqui, gente, nessa parte reta, eu vou fazendo com dez pontos altos. Quando chegar na parte oval, eu vou começar a fazer com onze pontos altos, porque o meu fica repuxando na parte oval. Então, eu vou colocar onze pontos altos na parte oval. E nas partes retas, eu vou fazer com dez pontos altos. Se o de vocês der certo, fazendo tudo com dez pontos altos na parte reta e na parte oval, pode fazer. Ou com mais, ou com menos pontos altos. A quantidade que vocês quiserem colocar vai dar certo, tá bom? Pra próxima carreira. Então, vou terminar de completar, já volto. Finalizei a carreira treze, chegando desse lado, laço, nesse último espacinho do início, faço os dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos. Agora, gente, eu vou fazer assim, ó. Vou vir dentro desse espacinho e faço um ponto baixo. Ficando assim. Mais um ponto baixo nesse mesmo espacinho. Essa parte aqui, ó, eu vou preencher toda de pontos baixos. Então, aqui não tem uma quantidade certa de pontos baixos. Só preencher aqui de pontos baixos. Nesse espacinho, eu vou colocar um ponto baixo. Aqui, ó, dentro desse espacinho também um ponto baixo. Aonde der pra colocar dois pontos baixos, vocês colocam dois. Aonde der pra colocar só um, vocês colocam um. Os fio, eu vou deixando pra esse lado pra escondendo. No próximo espacinho, faço um ponto baixo. Aqui, eu vou colocar dois pontos baixos. E vou seguindo assim, ó. Fazendo os pontos baixos e escondendo os fios. Eu vou fazendo até chegar aqui, ó. Nesse cantinho. Quando o fio ficar menor, é só cortar. Completei os pontos baixos. Aqui, nesse espacinho, faço dois pontos baixos. Um. E dois pontos baixos. Nesse ponto alto, faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Nos espacinho de duas correntinhas, faço dois pontos baixos. Um. E dois pontos baixos. Aonde tem ponto alto, eu faço um ponto baixo. Para cada ponto alto de base. E sempre nos espacinho de duas correntinhas, dois pontos baixos. Aqui, eu vou seguindo desta forma, ó. Descendo aqui, fazendo os pontos baixos. Só que eu vou fazer até aqui, ó. Eu vou fazer até nesse primeiro ponto alto. Nessa curvinha, eu volto. Olha só, fiz até aqui na curvinha, no primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto baixo. Agora, já venho aqui, ó. Dentro desse espacinho, nesse bloquinho de três pontos altos. Nesse espacinho, já faço um ponto baixo. Nesse próximo espacinho, faço dois pontos baixos. Deixa eu só arrumar aqui. Pra ficar mais fácil pra vocês verem. Venho no próximo espacinho. E faço dois pontos baixos. No próximo espacinho, dois pontos baixos. Nesse espacinho, dois pontos baixos. Aqui, é só cortar esse pedacinho de fio. Aqui, ó. Dentro desse espacinho no verde, eu faço um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer três pontos baixos. O espacinho aqui tá bem grandinho, então, cabe três pontos baixos. Dessa forma. Aqui, dentro desse espacinho do vermelho, faço dois pontos baixos. No próximo espacinho do vermelho, dois pontos baixos. Nesse espacinho, dois pontos baixos. Tá ficando assim. Assim, eu vou seguindo, gente, até chegar nessa outra curvinha. Cheguei nessa outra curvinha. Nesse espacinho, faço apenas um ponto baixo. E já venho nesse segundo ponto alto. Faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Dentro do espacinho de duas correntinhas, dois pontos baixos. E assim, eu vou seguindo, fazendo ponto baixo para cada ponto alto de base, nos espacinhos de duas correntinhas, dois pontos baixos. Vou fazendo, vou contornar essa volta todinha. Aqui também faço os pontos baixos, até chegar no início pra fechar. Finalizei, chegando no início. Fiz três pontos baixos dentro desse espaço. Vou pegar na primeira das três correntinhas do início e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, eu só vou cortar. Tiro a agulha e já volto com a outra cor. Vamos fazer a última carreira com a outra cor. Vou prender no mesmo ponto alto que eu arrematei. Já busco o fio. Faço um ponto baixo. No próximo ponto alto de base, vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. No terceiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No quarto ponto alto, um ponto baixíssimo. Reparem que aqui eu já estou escondendo esses dois pedacinhos de fio. Faço uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E assim eu vou seguindo. Fazendo uma correntinha. E para cada ponto alto de base, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No oitavo ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Perdão, gente. Aqui era o nono ponto alto. E aqui é o décimo ponto alto. Um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Agora, eu já vou cortar esses dois pedacinhos de fio para ficar mais fácil. Eu vou laçar e vou vir aqui, ó. Nesse ponto baixo, vou pegar por trás dele e fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto em relevo, ó. Desse jeito. Laço. Venho. Nesse outro ponto baixo, pego por trás e faço ponto alto em relevo. Ficando assim, ó. O meu ponto alto, ele é grande. Se o de vocês ficar repuxando, aí vocês fazem o ponto alto duplo. Venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Então, vai ser sempre assim, ó. Uma correntinha. Para cada ponto alto de base, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. no próximo ponto alto um ponto baixíssimo, uma corrente e o ponto baixíssimo, uma corrente, o ponto baixíssimo, uma corrente, o ponto baixíssimo, uma corrente e o ponto baixíssimo. Olha só como tá ficando lindo. Laço, nesse ponto baixo, pego por trás e faço um ponto alto em relevo. Ficando assim. Laço, venho no próximo ponto baixo, pego por trás e faço ponto alto em relevo. Nesse primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. E assim eu vou seguindo, fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo para cada ponto alto de base, igual eu fiz nesses dois. Vou finalizar por toda a volta até chegar aqui, ó. Vou fazer até chegar desse lado. Finalizei por toda a volta, chegando desse lado, aonde eu tenho os pontos baixos. Nesse primeiro ponto baixo, já faço o ponto baixo. Aqui, gente, não tem segredo, eu vou fazendo ponto baixo para cada ponto baixo que eu tenho de base. Então, vou contornar essa parte todinha de pontos baixos. Olha só, para cada ponto baixo de base, eu vou colocando um ponto baixo. Vou descendo, ó, aqui, ó, fazendo ponto baixo. Então, gente, aqui eu vou fazendo os pontos baixos até chegar nessa curvinha. Olha só, cheguei na primeira curvinha. Nesse ponto baixo, ainda faço um ponto baixo. Esse aqui eu deixo sem fazer e já venho nesse ponto baixo. E faço um ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Vou contornar toda essa volta. Quando chegar aqui, ó, na curvinha, eu faço um ponto baixo até aqui. Esse eu deixo sem fazer e já venho direto para esse e já faço o ponto baixo. Vou contornando de pontos baixos por toda a volta até chegar no início para fechar. Finalizei por toda a volta, chegando no início. Agora, já fiz todos os pontos baixos. Agora, eu vou pegar aqui, ó, nesse primeiro pontinho do início e fechar com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, cortar o fio, tiro a agulha, dou uma puxadinha para ficar mais firme. E para arrematar, eu virei aqui do lado avesso do trabalho, peguei uma agulha de tapeceiro, passei uma pontinha do fio, ficando dessa forma. E vou pegar, ó, e vou esconder esse fio nesses pontos baixos. Vou pegando nos pontos baixos, com cuidado para não aparecer lá do outro lado. E vou escondendo o fio, dessa forma fica um acabamento perfeito. Ó, vou passando nas duas alcinhas do pontinho. Até o fio ir ficando menor. Vou terminar de passar aqui e já volto. Já passei, quando o fio ficar menor é só tirar a agulha e cortar. Prontinho, gente! Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Aguardem as próximas aulas. Não esquece de deixar um joinha aí para mim e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima!